Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus Capítulo 1, versículo 16, versículos 18 a 21 e o versículo 24 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará-los um filho e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Caro irmão, cara irmã, hoje nós celebramos a festa de São José, esposo da Virgem Maria São José que é patrono da igreja José, um homem justo Sendo justo E na Sagrada Escritura dizer que alguém é justo Quer dizer que essa pessoa vive na piedade Vive no seguimento de nosso Senhor Não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Sabe o que significava esse gesto? Que a responsabilidade ficava sendo dele Ainda que ele realmente não tivesse coabitado com ela O anjo lhe disse para ter coragem E assumir aquela responsabilidade Foi um homem que viveu atrás dos mistérios de Deus Todos os seus atos na Sagrada Escritura Não existe uma palavra como saída da boca de São José Mas todos os seus atos, todos os seus gestos São sempre precedidos de uma manifestação da vontade de Deus Quando o anjo lhe revela em sonhos o que deve fazer É muito bom celebrar São José E aprender dele A pautar a nossa vida e as nossas decisões Não pela instabilidade contínua De nossos impulsos Mas antes fazer um caminho de discernimento E de descoberta daquilo que Deus quer de cada um de nós Deus tem a ver conosco E Deus quer que nós vivamos na fidelidade A sua palavra É palavra de vida eterna Deus quer que nós vivamos na fidelidade 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 Deus quer que nós vivamos na fidelidade